Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu canal Tudo Orgânico no interior. Pessoal, tá eu aqui ó, nesse lugar maravilhoso aqui ó, eu queria mostrar pra vocês esse aqui pessoal, você tá vendo isso aqui ó, tamanho dessa porteira, ó, deixa eu pegar daqui que vocês verem melhor o tamanho dessa porteira, ó, vai daqui lá, daqui naquele pezinho, ó, aquele pequeno lá, 16 metros de comprimento, vocês estão vendo aqui ó, e a única coisa que deixa essa porteira esticadinha, é estranho aqui ó, o palanque, normalzinho né, palanquinho, aí o cabo colocou um cabo de aço embaixo, esticado até ali ó, a LVT aqui ó, abre aí, pra ver, pra mostrar como é que é o trem, esse é meu irmão Antônio, você já conhece? Olha lá pessoal, ó, só isso aí ó, ó, abriu, são 16 metros de porteira esticadinha que fica, e só isso aí que o rapaz fez ó, ó, dois cabos de aço, cabo de aço não, dois arames, enfiado no meio do pau ali, aí aqui ele fez um buraco aqui ó, pra calçar ali, pé direito que não é fala, e aqui ele fez essa abraçadeira aqui ó, pra modo de o pau não escorregar nem pra cima nem pra baixo ó, e aí você tá vendo aí ó, 16 metros de porteira esticadinha, coisa mais linda, ó pessoal, como é que você fecha agora ela aqui ó, coloca o palanque ali ó, colocou ali o palanque, enroscou, esse aí é mais firme esse aí, não, esse aqui puxa, não puxa? Tem que puxa aqui ó, aí você vai, põe aí, aí vai, olha lá, aí, tá colocado, isso aí ó, vamos dar um giro pra vocês verem como é que ficou ela ó, retinha, retinha, retinha e pezinha pessoal, dá uma olhada pra vocês verem ó, parece uma cerca fica mesmo esticada ó, uma cerca de gado ó, coisa linda, são 16 metros, esticadinha, só aqui dali pra esticar, beleza? Pessoal, espero que tenha gostado do vídeo, se gostou, deixa aí seus comentários, seus comentários é bom, eu posso tá vendo quem é você, ir lá no seu canal se inscrevendo, dando aquele joinha, ajudando a fortalecer bastante o seu canal, forte abraço pra vocês, e até o próximo vídeo.